Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo da nossa série O Herói Lendário, galera Estamos aqui navegando os sete mares Procurando novas ilhas, eu tô me sentindo jogando Stranded Deep As gaivotas da April estão nos seguindo aqui, galera Todas felizes e contentes E nós estamos indo agora em direção à Ilha do Dragão, galera Porque nós precisamos de um orbe Que está lá na Ilha do Dragão Pra gente conseguir seguir a nossa jornada Olha lá o dragão, olha o dragão Valu lá em cima, galera Aquilo lá é um dragãozão bolado Presta muita atenção naquela sombra que tá lá em cima Ai caraca, não consigo mais ver Mas é um dragão Valu que está ali em cima, galera Aí está O Máscara Vermelho tá falando com a gente Galera, deixa aquele like bolado aqui, que é muito importante Esse é o lugar onde deve ir A Ilha do Dragão Olha só a Ilha do Dragão Galera, por favor, deixa aquele like aqui grandão Pra incentivar o Tio Verão É um dos jogos mais interessantes Com a história que mais prende vocês Se vocês nunca jogaram Zelda Windway, galera Assista esse vídeo Que vocês vão virar fã de Zelda Isso eu garanto No cume dessa ilha Está o venerável dragão Valu Mestre dos Céus Ele é um sábio, galera Esse dragão vai ser muito importante lá na frente Deve vê-lo e pedir a Orbe de Din Uma Esfera Sagrada Só não sei se ele vai me dar o Máscara Vermelha Os Ornis, os Ornis, galera São aqueles carteiros, as águias Eles moram nessa ilha aqui Os Ornis, muladores da ilha Indicaram como encontrar o dragão Um momento Olha, essa varinha, galera Vai ser uma das peças principais do jogo Esta é uma varinha utilizada para conduzir a música Que os antepassados faziam O culto aos deuses Supostamente permite invocar a ajuda divina Mas não sei se ainda tem esse poder Tem esse poder, cara Porque eu sou o herói lendário Espero que sirva para alguma coisa Experimente A gente vai aprender a mexer com ela, galera Porque a gente vai poder controlar o vento com ela Para começar Beleza, ele está dando as dicas aqui Como que mexe com ela E eu sei perfeitamente como que mexe com a varinha Cima, baixo, direita Beleza Cima, baixo, direita Eu sou o cara, mano Eu sou o cara Agora vai se dar uma nota de 4 notas agora Aquela era de 3 E eu sei também como que faz, mano Beleza Cima, direita, esquerda, baixo Mas eu acho que vai ficar aqui embaixo também Para a gente fazer, galera Não Beleza Relaxa, relaxa Deixa eu começar Cima, direita, esquerda, baixo Eu sou o cara, mano Eu sou o cara Isso aí, Venom Muito bom para a sua primeira vez Também pode utilizar 6 tempos 6 tempos a gente bota o direcional para a direita, galera Não vamos perder tempo E vamos ali falar com o venerável Valu Ou falar com o patriarca aqui da ilha Que é o cara que manda na ilha toda, galera Aqui nós vamos ter a oportunidade Bomba, galera Nós temos que quebrar essas pedras Para a gente conseguir chegar Onde moram os carteiros Onde está lá o patriarca Que vai nos dar as dicas De como a gente chega no venerável Valu Quando a gente chegar lá O cara até vai ficar bolado Caraca, tu não tem asas Como tu chegou aqui, mano? Eu vou falar Eu cheguei aqui porque eu sou o Venom Extreme Beleza Precisamos pegar essa bomba aqui E tacar ali na pedra Cara, eu sou muito jogador de bomba Estou me sentindo um Bin Laden Ai Só porque eu falei que era jogador de bomba Dei mole pra Kojak Beleza Vamos vir aqui assim Aí A gente só precisa fazer isso uma vez Porque a gente vai desbloquear Um caminho aqui na frente Ou seja Eu acho muito maneirinho O Link andando aqui, mano Vai, vai Continua Ele fica com carinha de mal E vai ali todo esguiçozinho Encostado na parede Tipo O Snake Tá ligado? Esqueci o nome do jogo Que tem o Snake, velho Ah Metal Gear Metal Gear, galera Ele parece o Snake O nosso Venomzinho Bom Nós vamos ter que Destruir Agora Beleza Agora já vai ficar aqui Ai, caraca Nossa Mano do céu Beleza A gente tem que pegar a bomba Parado onde a gente tá Deixa eu quebrar já essa pedra Vai que aparece alguma coisa aqui, né? Eu acho que não vai ter nada Ah Sempre tem, né? Sempre tem um coraçãozinho E também Encurtou o nosso caminho A gente precisa dar aquela volta toda Aí eu querendo subir Onde eu não consigo Onde eu não alcanço A ponte tá quebrada Por isso mesmo Para evitar Visitantes indesejados, galera Para que Tipo Quem não tem asa Não consegue Ai Sobe o Venominho Quem não tem asa Não consegue passar Dessa parte da ponte Mas nós somos um aventureiro Até a gente levar Uma flechada no joelho Mas como é que Quem dá flechada Somos nós A gente tá tranquilo Como esquilo Eu não sei o que ele tá dando Essas paradinhas aqui no meio Vai embora Só vai, mano Só vai Eu vou jogar a bomba Daqui onde ela tá plantada mesmo Olha que bonitinho, galera Olha que bonitinho Ó Ha 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 Ok, parei Ai, caraca Esse jogo é muito lindo Ai, quase que eu caio Beleza Vamos pegar aqui a pedra E jogar daqui mesmo A bomba Perdão Caraca Ok, vamos jogar mais de trás Então Elas sempre nascem, galera Isso aqui é uma flor bomba Beleza Conseguimos Agora caso a gente vá lá Para baixo de novo A gente não precisa passar Por ali Nós passamos Esse aqui é o primeiro carteiro Que teve na nossa vila No primeiro episódio Nós vimos ele com a luneta Da April Lembra dele? Ele vai se lembrar da gente também Vai nos dar a dica Venom É você, Venom Que bom que está salvo, mano Olha Você não tem asas Como conseguiu chegar até aqui? Eu consegui chegar aqui Porque eu sou horário lendário A propósito Ter sua irmã Cara, eu acabei de ver a minha irmã Mas ela continua presa Porque veio a águia grande E me tirou de lá Sem eu conseguir salvá-la Poxa Tô triste Hum Entendo Não se preocupe Ela vai ficar bem Venom Por que não vai falar Com o nosso patriarca? Certamente poderá Dar bons conselhos a você Além disso Falei de você Com meus companheiros E estão muito preocupados Irei primeiro E avisarei que você chegou Beleza, mano Vai lá que eu tô chegando Logo atrás de você Eu não tenho asa Eu vou pelo caminho aqui Mas eu vou conseguir algo Que é parecido com asa Pra eu poder voar também Ha 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 Beleza, galera Vamos lá pra dentro Vamos lá pra dentro Falar com o patriarca E dizer que nós queremos A orbe do Odin Esse patriarca, galera Ele tem um filho Muito mimado E muito medroso O molequezinho É medroso demais, velho Nós vamos dar um conselho Pra ele virar homem Seja homem Vamos falar com ele Seja homem, rapaz Ha 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 Por quê? Porque eles não tem asa Quando são crianças Quem disponibiliza asa Pra eles É uma escama do Valu Sabe por que o venerável Valu Está tão zangado? Eu sei, mano Tem algo machucando ele Ó, cheguei Falar com o patriarca Ah, então você Que é o Venom Ó, ele me contou tudo Os problemas que tem passado Eu tenho alguns problemas Precisando de ajuda Diga Ajutarei no que puder Valeu, patriarca Embora nós também Estamos com alguns problemas Eu vou te ajudar Nos seus problemas, mano Não se preocupe Na sua chegada a esta ilha Não viu um dragãozão lá em cima? Eu vi no topo da montanha Um dragãozão, cara Como sabe Nós os Orne Ganhamos a vida Sobrevoando os céus Quando o Orne Chega a uma idade adulta Vai a montanha do dragão Para que o dragão Valu Entregue uma de suas escamas Olha As escamas do dragão Tem o poder De fazer crescer asas Em nosso corpo Viu o que eu falei, cara? Eu sei tudo de Zelda, cara Eu sou muito fã Entretanto O sempre encantador Valu Fica violento Agora não é possível Se quer se aproximar dele Ele está bravo Porque algo está incomodando ele, galera Se continuar assim Os meninos não poderão E a montanha do dragão Pegar a sua escama Se crescerem sem asas A vida para a gente Será muito difícil Desculpe Mas o líder do Zorn Tem obrigação Como o líder do Zorn Tem a obrigação De resolver esse problema Antes de mais nada Poderia esperar Até que tudo termine? Claro, mano Eu vou te ajudar Inclusive nesse problema Patriarca Enquanto poder Patriarca Enquanto isso Poderia aproveitar E falar com o Veno Sobre o Komali Komali, galera É o filho do Patriarca Ele é o príncipezinho daqui Arrogante e medroso Veno é um jovem valente E possivelmente Pode nos ajudar Relaxa, cara Que eu vou falar com ele Então Conversar com ele Tem razão O que eu vou falar com o Komali Meu filho Komali Está na idade de Terasas Mas ele é um pouco medroso Ele é muito E como o que está acontecendo Já nem se atreve A pegar sua escama Lá com o Valu Poderia pedir um favor? Claro, mano Compartilhe com o meu filho Essa sua coragem Eu tenho a triforce Da coragem é minha Falaria com o meu filho? Com certeza, mano Obrigado, obrigado Trataremos de resolver nosso problema O quanto antes Para poder te ajudar depois Valeu, Venom Quero que entregue algo Ao meu filho Procure uma menina Chamada Medli E ela vai te entregar A Medli, galera É tipo uma anciãzinha Ela assumiu o carro anciã agora Komali saberá Beleza Vamos procurar a Medli Para pegar com ela O que a gente tem que entregar Venom Leve isso É carta É uma carta É uma bolsa Quer dizer A gente pode botar cartas Beleza Aqui a gente pode colocar Os objetos que a gente conseguir Medli deve estar Em uma das salas acima Nos encarregaremos Do venerável Valor Vocês não vão conseguir, mano Eu que vou me encarregar Do venerável Valor Isso aqui é uma estação De correios, galera Gigante Gigante Todo mundo aí Distribuindo cartas Pegando as encomendas E indo por aí Olha ele aqui Eu acho que a Medli Está aqui mesmo Aquela aí E aí Medli Beleza Ah Roupa verde Gorbicudo Já está rindo a nossa roupa Galera Você é o Venom Não é assim? Eu sou o Venom Sou muito conhecido Pelo que eu estou vendo Me chamo Medli Sou a página do vulnerável Valor Que vive na montanha do dragão Bom Ela vai dizer que A tia do Komali Era a antiga Pagem que existia aqui E ela queria muito ser igual A antiga página No entanto Entregou essa carta Para a gente entregar Ao Komali O filho do patriarca Galera Nós vamos entregar então Essa carta ao Komali Para ver o que ele vai falar Com a gente Ele vai falar O quarto do Komali Está no piso ao fundo Quando vê Por favor Não brigue Nem fique zangado com ele Porque ele é um menino medroso A propósito Venom Queria pedir uma coisa Poderia vir depois A entrada da montanha do dragão Com certeza Falarei mais Quando chegar lá Relaxa então Deixa eu falar ali com o Komali Aquele menino medroso A casa dele É aqui Não, não é aqui Perdão, perdão Deixa eu me orientar É aqui É aqui Exatamente Um quartinho lá no fundo Ele vai estar Deitadinho Agarrado com a orbe Que a gente precisa Galera Mas ele não vai nos entregar Porque ele é arrogante Se liga Se liga Como é que o bichinho é mau Ó E aí Komali Tá de boa no desaposento Brincando com as feras do dragão Mas eu cheguei Rapaz E você Quem é? Eu sou o Venom Cara Procurando algo Não quero falar com ninguém Não quer falar com ninguém Mas eu tenho aqui uma coisa Rapaz Eu tenho aqui uma coisa Muito importante Vamos colocar aqui A carta do pai dele Beleza Toma isso Seu Cangarejozinho Urubu sem asa Uma carta Do meu pai Me dá isso aqui Eu quero saber o que tá escrito aí É muito fácil Vindo dos outros Não é você Que tem que pedir a escama Ao Valu Mas eu falo com ele Eu não tenho pedido não Na carta diz algo de você Garoto intrometido Sempre coloca o nariz Nos assuntos dos outros Sinto muito Mas não penso em ver o Valu Está louco Como quer que eu peça a escama Ou você poderia tranquilizá-lo Relaxa Eu vou tranquilizá-lo Ah Tolice Falar é muito fácil Se alguém pudesse Sequer chegar Perto do Valu Na montanha do galerão Eu faria qualquer coisa Que me pedisse Então relaxa Que eu vou fazer isso Vou te pedir uma coisa Muito importante Relaxa Relaxa Que agora eu vou falar Com a menininha Com a Medli E vou ver o que ela quer Ela quer chegar No venerável Valu Porém Precisa da nossa ajuda Porque lá O tempo tá complicado O tempo tá complicado A Medli Está aqui Exatamente Cara eu lembro Eu lembro de tudo Meu Deus Como pode eu ser tão bom Assim no Zelda Windwake Aqui galera É o caminho Que vamos Pro venerável Valu É ali Aquela ponte Tá quebrada E nessa pedra Aqui tem um geyser De água Porém O Valu Ficou se balançando Lá em cima E caiu uma pedregulha E tapou Esse geyser Ou seja E a água Parou de nascer Tá quase secando E ficou muito quente Aqui porque não tem água E aí Medli O que que tu quer Você veio Desculpa Colocá-lo em um lugar Tão perigoso Relaxa Eu sou o herói Havia Aqui havia Um lindo lago De água Manancial Mas quando o venerável Valu Foi às nuvens Fez cair esta rocha Que bloqueou o manancial E secou o lago Relaxa que eu vou te ajudar A propósito Como está o Comale Ele tá medroso como sempre Já sei como está Pra que que eu tô perguntando Comale está assim também Por minha culpa Ela vai falar Que a avó do Comale Era antiga página E ela Agora é a nova página Porque a avó do Comale Morreu Mas ela queria ser Uma pessoa tão bondosa E destacável Como a avó dele era No caso Se eu cumprisse Meu trabalho Com mais eficácia Certamente o Comale Encontraria forças Para aproximá-los do Valu Posso pedir uma coisa? Com certeza Queria ir ao Santuário Da Montanha do Dragão Mas sozinha Não posso chegar lá em cima Se pudesse utilizar O bem e o vento Certamente eu conseguiria Por isso me ajude? Claro mano Obrigado O que que tu quer? Pois então Me levante E depois me lance Ali em cima Certo Mas tome cuidado Porque aqui A direção do vento Muda muito Não se preocupe Comigo Ficarei bem Me lance Com toda a sua força Seguinte galera Vocês estão vendo Que o vento Está de um lado Para o outro E nunca para frente Onde está Ali a A escada Por que? Porque eu preciso Aprender A canção do vento Olha lá Para conseguir jogar Ela ali Eu nunca vou conseguir Jogar ela ali Tadinha Ficou tonta Deixa eu falar com ela Só vou conseguir jogar Ela ali Quando eu dominar A arte do vento Estou bem Me lance outra vez Beleza? Cara Eu vou ficar te lançando Te lançando E não vai dar certo Nunca Vou até te lançar Aqui de um lugar mais alto Eu preciso aprender A canção do vento Vai Ih ela conseguiu Ela conseguiu galera Obrigado Irei a montanha do dragão Ver o venerável Valu Não se preocupe Como página Ainda tenho muito Que aprender Entendo algum idioma Que fale o venerável Valu Não que tenha muita confiança Mas enfim Se acontecer algo Por favor Ajude o Komali Queria te dar Algo melhor Mas só tenho isso O que tu tem aí Para me dar Nossa primeira Botelha Nossa primeira Garrafa vazia Galera Serve para pegar algo E levar a diversas coisas Que bom Que bom Não diga a ninguém Que fui a montanha do dragão Relaxa Esse é o nosso segredo Ok? Até mais Até mais Beleza galera Certo Eu vou Equipar Aqui Essa botelha Eu pensava que não ia conseguir Jogar ela lá em cima Mas conseguimos Vou pegar um pouquinho Da água aqui Beleza Você encheu de água Uma garrafa Despeje sobre algo Que tenha um aspecto seco E macio Beleza galera Beleza Eu já vi aqui umas plantas de fogo Que a gente pode despejar Que a gente pode despejar Aqui a água Porque ele tem um aspecto seco Aqui ó galera É aqui mesmo É aqui mesmo Mano Vai brotar Bombas aqui Eu acho Beleza Só brotou Só brotou em uma Eu tenho mais Não Não tem Ok Vamos tentar jogar Essa bomba ali Na pedra Galera Vamos tentar acertar A bomba na pedra Conseguimos Conseguimos Eu acho Ah A bomba apagou Galera A bomba apagou Entendeu Ela A gente tem que Sertar mesmo Em cima da pedra Olha lá Porque ela cai dentro Da água E apaga Ok Ok Eu acho Que o vento Não está colaborando Galera Opa Ah Funcionou Funcionou Destapamos Destapamos o Geyser E agora O Geyser vai Ó O que o Geyser vai fazer Vai encher E a gente vai conseguir Chegar do outro lado Para ajudar A menininha Nessa sua aventura Porque a gente Não vai deixar Ela subir sozinha É muito perigoso Ali galera Muito 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 Perigoso mesmo Porém Eu acho que eu preciso Primeiro Antes de seguir Em frente ali Eu preciso Eu vim da onde? É eu vim daqui Eu preciso aprender A música do vento Por que? Tu quer aprender A música do vento Tio Veno Porque eu vou conseguir Algo lá em cima Que me vai ajudar A voar E para isso Eu vou precisar Controlar o vento Para eu poder ir Para o lugar Que eu quero ir A música do vento Fica aqui Fora mano E vai chegar lá Cara O irmão De um deus Vocês vão ver agora Cadê É ali 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 galera Ali ó Aqui Do lado esquerdo Beleza Pena que não dava Para pular Isso dava para pular Dá para pular Dá para pular Dá para pular Dá para pular Nossa Me machuquei não Me machuquei nada A gente nada Igual um cocodilinho Vamos aprender aqui A canção do vento Galera Vamos ver Vamos usar Botar aqui a nossa varinha Floriditazinha Vamos colocar galera No x Onde que é o x Droga Perdão galera Vamos colocar no x Ai droga Eu não sei onde é o x aqui Que droga Por que eu não sei onde é o x Beleza Vamos colocar no y então mesmo Tirar a botelha dali E agora a gente Beleza Cima Esquerda Direita Beleza Relaxa Cima Esquerda Direita Relaxa Eles estão ensinando a gente Galera Cima Esquerda Direita Beleza 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 Acho que essa canção Que nós acabamos de aprender Foi a canção Que controla o vento Galera Você aprendeu a melodia do vento Isso mesmo Hahahaha Ó Agora Quando a gente tocar a canção A gente coloca o vento Para onde a gente quiser Olha o sapo boi Que vento espetacular Nossa É o sapo boi É alguém que eu conheço Que vento espetacular E aí sapo boi Meu nome é sapo boi O deus do vento Vamos chamar ele de sapo boi Galera Você é o novo domador de ventos Sou eu mesmo Ele é rápido Demonstra ter boa mão Mesmo sendo sua primeira vez Vejo que é esperto Sim cara Eu sou o herói lendário A melodia que acaba de aprender Serve para mudar a direção Em que o vento sopra O vento pode ser usado Para o bem Mas também para o mal Igual teu irmão fez Se liga Infelizmente Meu irmão Ciclos Zangou-se Tanto Quando romperam O seu monólito Exatamente O irmão dele Criou um furacão Mano A gente precisa Do irmão dele Precisa muito Do irmão dele Desde então Dedique-se A atormentar as pessoas Montado no seu redemoinho Exatamente Ele tem o redemoinho A gente precisa Muito encontrar o irmão dele Quando vê Seu redemoinho no mar Poderia ele dar Uma lição Com certeza Eu vou dar Uma lição Com teu irmão Conto com você E lá você foi O sapo boi Galera Agora a gente já tem Tudo que é necessário Para poder E procurar O venerável Valu E ajudar a Medli Que precisa tanto Da nossa ajuda No entanto O nosso vídeo Vai ficar por aqui Galera Se não deixou Se não deixou seu like Ainda E gostou A nossa aventura Deixe seu like Agora Que é muito importante A minha cara de mal Eu sou ruim Sério galera Por favor Se puderem Deixem aqui o like É importantíssimo mesmo Eu agradeço Toda a ajuda Que vocês Me dão aqui Galera Muito obrigado Por assistirem Um grande abraço Fiquem Bem